Eu tenho uma novidade para todas as gaúchas e gaúchos. É com muito prazer que eu anuncio a todos vocês que o Sem Censura está de volta aqui na TVR. Meu nome é Vera Barroso e eu convido todos a passarem as tardes comigo e com convidados pra lá de especiais. Hoje, 5 da tarde, Sem Censura ao vivo em todo o Rio Grande. Nós estamos esperando vocês. Obrigado.